Galera, bom dia pra vocês, aqui que eu falo com vocês, o William, tudo bem? Galera, eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram, né, no bizu do William Muitas mensagens, tenho ajudado algumas pessoas Algumas pessoas não são muito satisfeitas, tentam ajudar, né Tem quando tá hackeado, a gente tem que denunciar, não tem como, né Foi trocado e-mail, telefone, tudo É só realmente a equipe do Facebook pra fazer isso Vou fazer um vídeo agora pra vocês, atrás do meu celular De todas as maneiras de como recuperar as contas de vocês Então assista o vídeo até o final, todo ele, tá Que mais ou menos aí são 7 a 8 metros de recuperação de conta Tá ok? Eu vou numerar todas elas Vou falar sobre todas elas E antes disso, se inscreva no canal Compartilhe meus vídeos pras suas redes sociais Pra inúmeras pessoas que tá precisando Tem muita gente com Facebook aí Facebook tá voltando, galera, legal O Rios do Facebook tá bombando Né, mas enfim Então vocês compartilhem esse vídeo, por favor Tá ok? E lá no bizu do William, eu tô tentando realmente ajudar Tá bom? Respondo todos Todos que me veem uma mensagem, eu respondo Um forte abraço Se inscrevam Compartilhem E vamos pro vídeo Galera, o primeiro método É o método do e-mail Tá ok? Mas você tem que ter acesso ao e-mail Que você cadastrou a conta Ou o e-mail alternativo A qual você colocou Tá? Vamos lá Aqui é o seguinte, ó Você vai colocar Esqueceu senha Vai colocar aqui o seu e-mail Tá? Vai procurar Beleza? Aqui está a conta Que a gente tem acesso Você vai clicar em continuar Aí vai inserir um código aqui, galera Aqui você vai abrir o e-mail Você tem que ter acesso a ele Beleza? Tem que ter acesso ao e-mail Tá bom? Aqui, ó O e-mail vai estar por aqui Tá em atualizações Você vai pegar o código de recuperação 580708 580708 Isso mesmo Deixa eu ver Você vai continuar Que o código original Permanecer conectado Desconectar de outros aplicativos De outros dispositivos Você vai refazer a senha E vai estar recuperando O seu Facebook Esse é o primeiro método Tá bom? Aqui, galera, ó Você tem acesso ao seu Facebook, ó Você vem em configurações de privacidade Configurações Aí você vai ver aqui, ó Informações pessoais da conta Aqui, ó Informações de contato Aqui você pode adicionar Um endereço de e-mail alternativo E adicionar um telefone alternativo Pra facilitar a recuperação do seu Facebook Tá? Então vamos lá Galera, esse aqui é o segundo método Tá? Você pode usar tanto o e-mail Com o telefone ou Né? O nome do login Mas vamos lá Você esqueceu o senha Você tem acesso ao telefone Você vai digitar o seu telefone Aqui Tá? Ele vai procurar Aí você vai colocar aqui, ó Pra receber mensagem Tá? Pra receber o código via mensagem Você vai receber esse código Certo? Ele demora um pouco mesmo Olha lá 971112 E você vai continuar E vai refazer a sua senha Tá ok Esse é o segundo método Galera O terceiro método É esse daqui, ó Você vai abrir o seu e-mail Vai digitar Eu vou colocar abaixo pra vocês ali, ó Security Tá? Arroba Suporte Tá? As mensagens, galera Demora Não é se mandou Eles respondem não, tá? Porque não é só vocês Que estão com problemas São várias pessoas Eu vou colocar esse e-mail Ah, outra coisa Não é letra maiúscula, tá, galera? Não pode letra maiúscula É sempre letra minúscula Por isso que, às vezes, o e-mail de vocês Não vai Tá? Olha lá Security Arroba Suporte Ponto Facebook Ponto Com Aqui é Recuperação Conta do Facebook E aqui, galera Você vai contar Tudo o que aconteceu E vai colocar o e-mail da conta E o link do perfil Ah, não tem Como pegar o link do perfil Beleza Bota o e-mail de cadastro Beleza E conta Por que você perdeu a sua conta Tudo bem? E vai aguardar aí O Facebook O Facebook te responder Isso demora, galera, de 45 dias Tá? Não é de imediato, não São Mais ou menos aí 2 bilhões de pessoas Que utilizam o Facebook Então, né, convenhamos que não são poucas pessoas São muitas O quarto do método é esse daqui Você vai no menu Tá ok? Vai descer aqui Vai colocar aqui ajuda e suporte Vai relatar um problema Você pode agitar ou pode continuar para relatar Incluir relatório Aí aqui, ó Você vai procurar aqui Entrar Tá? E aqui você vai contar Tudo O que está acontecendo Tá ok? E aqui você vai fazer a captura Do seu Do seu Facebook Do seu Facebook Tá? Você vai tirar um print Aqui, ó Você vai fazer tudo Pra fazer O que é aqui, ó E aqui tá O print Vai contar o que aconteceu de errado E vai tá enviando Vai tá enviando aqui Para o Facebook E aqui Estará, galera, ó Aqui Estará Aqui, ó Caixa de entrada Aqui ficará as respostas A qual você denunciou Tá ok? Beleza? Então, vamos lá Vamos lá Que a gente vai recuperar isso aí Vamos agora Pro Quinto método Agora, galera Vamos pro quinto método Que é aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Aqui, ó Vou recuperar a conta Que esse e-mail aqui Eu vou entrar na conta Com e-mail alternativo Lembra que eu falei com vocês? Vou mostrar pra vocês Que eu vou sair da conta Vou sair dessa conta Tá? Vou sair da conta aqui Só pra vocês verem Calma aí Calma aí Ali, ó A conta que vai aparecer Tá vendo? Eu consigo recuperar Ela Com e-mail alternativo Pra vocês verem Que dá pra recuperar Com e-mail alternativo Tá bom? Então Agora, galera A gente vai pro Pra aqui agora Vocês vão digitar aí, ó Facebook .com Barra Login E Identify Identify É isso aqui Tá? Aqui, ó Identify Aqui a gente vai sair da conta Porque a gente recuperou, né? Aqui, ó A gente vai abrir lá O facebook .com Login Login Identify Aqui, ó Galera Eu vou colocar abaixo Também pra vocês Aqui, galera Você pode precisar do nome do telefone Ou o e-mail Ou o seu nome Tá? Vou pesquisar aqui Pelo Aqui, ó É da mesma forma Olha aqui, ó Você vai pesquisar Tá? Pesquisar aqui, ó Esse aqui Você pode usar Sua conta Google Pra tá recuperando Olha só Que legal Você vai usar Sua conta Google Como eu já tô Cadastrado nela Já tá aqui No meu No meu navegador Olha lá Só criar uma nova senha Que eu consigo Recuperar O facebook Novamente Tá ok? Usando a conta Google Galera Eu posso usar Minha conta Google Entendeu? Agora Você vai abrir Aqui, galera Ó Aí você vai digitar Aqui, ó A conta Que você deseja Tá? A conta Que você deseja Né? Aqui você vai Pegar aqui Vai copiar Esse link Aqui Tá? Vai copiar O link Vai sair Aqui Ah, eu não sei O e-mail Não sei quanto Não sei nada Beleza Você vai Esquecer O senha Vai colocar Aqui Vai apagar Esse aqui Do facebook Tá? E vai aparecer Pra você O e-mail Você sabe E aqui Tá bom? Não tem mais Acesso a essa conta Aqui não vai dar certo Porque eu nunca Entrei Nessa conta Com esse aparelho Tá? Mas eu vou mostrar Pra vocês aqui, ó É como se fosse A outra conta Tá? Vou botar aqui O O O O e-mail Aqui O e-mail Aqui pra vocês Aqui galera, ó Cês vão aqui, ó Vai pegar Aqui Tá? Vai copiar Aqui Vai mandar Pra lá Tá vendo aqui, ó Os e-mails Que você tem acesso Ah, não tem acesso Aos e-mails Você vai clicar aqui Aqui você vai Iniciar Aqui você vai Confirmar Que é você, ó Esse método Pra mostrar Que realmente É você Você vai clicar aqui Pra mostrar Que é você Tá? Aqui E vai seguir O passo a passo Na tela do seu celular E vai colocar Um outro e-mail Que você tem acesso Vai abrir O outro e-mail Vai pegar o código Vai colocar o código Vai redefinir a senha É isso que é feito Tá ok? Então mais dicas aí São sete metros Pra você estar Recuperando a conta De vocês Tá bom? Um forte abraço Se inscrevam Compartilhem E aí E aí E aí E aí